Festas e Eventos TV Um oferecimento de Bifê Paladar Há 10 deliciosos anos realizando seus sonhos Intermon Veículos Com um assunto que eu tenho certeza que vai te interessar Há 10 anos no mercado A Intermon Centro Automotivo Oferece uma variedade de produtos e serviços para seu veículo Veja só A de veículo a gente tem um mix completo Desde lavagem simples, lavagem completa Polimentos especiais Gariba, que é a higienização interna Martelinho de ouro Funilaria e pintura Pequenos amassados Tudo isso engloba no nosso mix de serviços Independente do tipo de dano no automóvel Na Intermon são utilizadas as técnicas adequadas O martelinho de ouro é uma técnica que é desenvolvida artesanalmente É feito manualmente As pessoas generalizam E às vezes acham que o pequeno arranhado é um martelinho de ouro E o martelinho de ouro Nada mais é que é desamassar a pintura Sem danificar Sem pintar Sem fazer a pintura É uma técnica na verdade E é quando o carro está arranhado ou amassado Isso parte para funilaria e pintura São dois serviços bem distintos Na higienização interna Bancos e tapetes são removidos O que leva a uma retirada total da sujeira do veículo Há também um serviço de impermeabilização para o estofado Que protege o banco do seu carro contra poeira, líquidos e ácaros O polimento garante o brilho que o veículo deve ter Para isso, o centro automotivo conta com ferramentas e produtos especiais A parte de polimento nossa é toda de base d'água É da marca Magers Que é um produto americano Vocês vão ver depois nas imagens Não deixa marca Porque todo mundo tem essa preocupação De ficar aquela marca de boina Aquela parte horrível O nosso produto é garantido Não fica isso O nosso produto top em questão de polimento Chama-se proteção de pintura É um produto que é passado, final Não altera a cor, não altera nada do carro Parece um veludo a pintura do carro E ele te dá uma garantia de seis meses De seis meses a um ano Cada seis meses a pessoa vem e faz a manutenção E dá um espelhamento maravilhoso no carro A Intermon dispõe de sensores que auxiliam o motorista A estacionar com segurança E com um detalhe interessante Isso, é uma coisa bem interessante Ajuda muito, principalmente esses carros modernos Como são veículos grandes O sensor dá uma base muito grande Para você estacionar E não danificar o para-choque traseiro Do seu veículo e do amigo Do carro ao lado A gente pinta Se o carro é prata A gente pinta na cor original Se é preto, prata, azul, amarelo Enfim A cor que for o veículo fica padrão O insufilme aplicado no veículo Garante proteção e privacidade para o motorista Aqui você vai encontrar a película do modelo Titanium Que proporciona 70% a mais De proteção contra raios ultravioleta Além de tudo isso Existem vários acessórios Como banco de couro original Com garantia de dois anos para cada veículo E instalação de som automotivo E a Intermun Não cuida só de veículos não Cuida também da sua casa A Intermun Casa chega com dois serviços especiais A gente está começando agora no mercado Com a lavagem de estofados E impermeabilização também Que são dois serviços distintos Tanto lavagem como impermeabilização A técnica utilizada é a da lavagem a seco Que tem início com a aspiração do estofado Para a retirada da poeira Em seguida dissolve-se um produto especial na água Dessa mistura Retira-se apenas a espuma É somente com ela que é feita a limpeza Daí o nome de lavagem a seco Logo após A espuma é retirada E com ela Toda a sujeira Outro serviço importante Oferecido pela Intermun É o de impermeabilização do estofado Na impermeabilização é utilizado um outro produto também especial E que traz vários benefícios Como evitar a impregnação de poeira Facilitar a limpeza de sujeira Aumento da vida útil do estofado Dando mais proteção e resistência contra os raios solares Torna o estofado protegido contra ácaros e agentes alérgicos E evita o mofo e não altera suas características originais Como textura e cor Por mais suaves que sejam Mais alguns minutos e o serviço está completo O teste com esse líquido vermelho Demonstra a eficácia do processo Mas vale lembrar que essa proteção É válida por alguns minutos Tempo para que o proprietário remova o líquido Ou sujeira do estofado Para esse serviço A Intermun oferece garantia de um ano Muito obrigado pela visita E você pode continuar acessando outras matérias Através do site Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui